Fala galera, SG aqui e eu tô trazendo esse vídeo porque saiu uma nova atualização do ChronoZen que é o Studio Beta 88, tá certo? Então pra vocês baixarem ele, vocês vão vir aqui no site, vão baixar a versão beta aqui e se caso você não tenha o update, baixe o update aqui, tá certo? Como eu tenho os dois, não precisa baixar. Então a gente vai atualizar pro beta 22 ou E21, se eu não me engano. Então a gente vai dar dois cliques aqui no CMUpdate. Espera ele abrir. Não esquecer que você tem que conectar o seu ChronoZen pelo cabo pela parte de trás, o menor cabo ou o mais longo. Não é pra parte da direita ou parte da esquerda, é sempre na traseira do ChronoZen, tá certo? Conectou no computador, vocês vão apertar o botão azul que tem abaixo do ChronoZen. Pressionou o botão, vai fazer esse barulho e vai abrir na tela o que o firmware é, tá certo? Tá na versão 16, a gente vai sair aqui, já entrou a versão beta 22. Então, a gente vai apertar em continue e fazer o update, tá certo? É uma nova versão do beta, acredito que já tá chegando na parte final já, mas tá tendo muito erro ainda e vai demorar um pouquinho pra ser a versão final mesmo, tá certo? Atualizou. Massa. A gente vai ver o Zen Studio Beta. Percebam que não tá dando mais aquele erro de você apertar no OK pra ter que ativar, tá certo? Então, tá tudo aqui normal, como tava antes, minha configuração, parte do teclado e mouse, que ainda vou trazer um vídeo sobre isso, mas eu prefiro trazer na versão já atualizada. A parte do compiler e a parte do library. Então, eu vou trazer aqui, ó. Eu traduzi algumas coisas do que eles vão... do que eles melhoraram, que é realmente interessante, tá certo? Então, o problema do microfone com o PS5, quando você conectava no ChronoZen, dizem eles que foi ajustado. Agora, eu acho que faz uns 2 minutos atrás, um cliente chegou perguntando que o fone dele não tava funcionando. Então, infelizmente, não sei se foi ajustado ou não. E já tá atualizado, tá certo? O controle Elite, tá certo? Da versão 2.0, os pedros mapeados do Xbox, tá bom? Foi ajustado porque, como vocês sabem, o controle Elite do Xbox... Esse é o único problema que tem no Xbox, tá certo, galera? Que é o controle Elite. Principalmente a versão 2, ou a versão 1. Vai ser mais pra versão 2. O único problema do ChronoZen com o controle Elite é justamente que... Quando o controle Elite do Xbox, ele atualiza... O ChronoZen demora um pouco pra atualizar, tá certo? Então, às vezes, você tem que baixar a versão. Como ele tá dizendo aqui, ó. Baixa a versão do controle Elite pra 2.8, não sei o que. Só que, tipo... Como eles já ajustaram isso, é uma coisa que eles conseguem ajustar. Já com o do PS5, é um pouco mais diferente, tá certo? Então, tá dizendo o problema do controle IPS5 DualSense sem fone. E fone puxava áudio DualShock 4. Isso é quando você usava dois controles diferentes, tá certo? Isso aqui é pro Play 4, tá certo? Sempre fica alternando no modo de áudio. Um você escutava... Uns vocês escutavam, outros não. Então, tem também um suporte pra volume do PS5. Não sei pra que colocaram isso. E áudio no volume do Xbox e IPS4 DualSense. Isso aqui é de bicho. Eu só coloquei por besteira mesmo. O mais importante é esse aqui. E esse aqui pro Xbox, pro controle Elite. Tá certo? Fora isso... Há dias atrás, eles atualizaram o script da Season 3. Que eu acabei de fazer o vídeo, tá certo? Então, é mais do mesmo. Tá certo? Não tem muita coisa que se fazer. Só que eu queria mostrar pra vocês como atualizar. E quais foram os erros que eles ajustaram. Tá certo? Então, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!